Muito bom, senhores. Vou deixar a tela enorme aqui. Um brinde a todos os marujos. Olha lá. Raildo, até no Acre a caneca daí o processo chegou. Olha só que maravilha. Linda foto essa, hein? Raildo, obrigado por você colaborar e estender aí o processo num segundo estado, Viana. Saulo também, que está fora aqui da região de Rio Preto, obrigado. Saulo, agora eu vou pôr as cinco dicas e a gente sabe que nessas cinco dicas aqui na fotinha a gente tem um velho bom marinheiro tomando café, viu, Saulo? Não é cerveja e nem rum, tá? É o que a gente fala aqui, senão a gente ia estar nessa altura aqui do webinar, uma hora e quarenta e seis, a gente aí ia estar talvez indo para outros níveis de qualidade aqui, né? A gente tem que manter a qualidade alta. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou ler, eu vou conduzir aqui e aí eu sei que todos vocês contribuíram e a hora que abrir a gente reforça todos os pontos, tá bom? Então a primeira dica é aborde o processo como um fluxo de valor e informação e não isoladamente como os departamentos ou áreas, né? Também entenda qual é o seu objetivo. Identifique a importância da interação com o seu cliente, né? Ou com o cliente para obter o serviço e ou produtos com qualidade. Crie multicanais para atendimento, pois o fluxo de processo com o cliente ocorrerá na pré e na pós-venda. Defina políticas qualitativas em macro processos para representar o todo da empresa, né? Envolvendo pessoas, processos, tecnologia, serviços, produtos e atendimento. Traga para manter a reputação da empresa ou do setor público ou do setor privado como uma engrenagem para funcionar de forma sistematizada, né? Então, queria que vocês comentassem aí cada um dos pontos, porque todos contribuíram. O primeiro ponto é realmente entender qual que é o seu objetivo, né? Aonde você quer chegar? Por que que você está definindo isso como cultura, como valor? Entenda isso. Uma vez que você entende, transmite isso com clareza para as pessoas envolvidas no processo, a coisa vai entrar mais suave e vai ser mais fácil o entendimento e o aprendizado de todo mundo. Bato na tecla e tenho esperança que as empresas aprendam a não departamentizar, né? Departamentalizar os seus processos, mas que, não sei nem se existe esse termo, mas o processo ele tem que fluir, né? O processo ele tem que ser, tem que ter fluidez para que o resultado, para que exista qualidade do resultado do processo. Muito bom. E eu, sem comentários. Ó, o Raílo colocou, né, as políticas qualitativas em macro processos, né, para olhar o todo, isso também é legal, né? A gente falou também de metodologias, né, como o OKR, né, que hoje em dia faz todo o desdobramento dos objetivos principais, é, nada mais é do que, é, a gente já falou também, né, roupagens novas em métodos antigos, porque não tem nada, não tem nenhum método que a gente está falando aqui, e talvez não tenha nascido, sei lá, pelo menos uns 20 anos, alguma coisa assim, até mais, até mais, certo? Da década de 70, né? 70, cara, 80, 90, surgiu com o boom das indústrias, 6 Sigma, Lean. Oi, Raíldo. Tuzano, teve metodologias aí criadas em 1949, mas lá para cá já tem bastante tempo. Cara, então, a gente sabe que tem todos esses desdobramentos das políticas qualitativas, mas o que é bacana naquele ponto, né, é que se não tiver um desdobramento top-down, de cima para baixo, tá certo? Não vamos esperar que quem está executando tenha, né, essa visão mais ampla, que tenha a visão do encadeamento dos processos, até porque muitas vezes, dependendo do tamanho da organização, da especificidade dela dentro do mercado, não dá, você tem que ter um nível generalista para agregar os especialistas, né, e quem é especialista, ele vai executar muito bem o trabalho dele. Você precisa ter essas visões diferentes para você chegar a ter uma qualidade no final muito boa. é legal essa visão, né, essa dica. Vamos lá para o segundo? Deixa eu aumentar aqui e fazer uma manobra. Segunda, segunda dica. Além do processo, exercite a análise dos recursos, capacidades e dos resultados esperados. Também olhe para os seus processos, que eles não acontecem sozinhos e identifique a habilidade das pessoas para alocá-las em conformidade com a expertise em cada fase do processo. Comentários? Isso aí. Isso aí é importante frisar, né, que o processo, ele é uma caixinha dentro de uma análise geral, de um cenário geral, onde você tem objetivo, resultado, como a gente já vem falando aí desde o início, e você precisa muito desses recursos, e você precisa desses recursos muito bem capacitados para você garantir com que o seu processo gere os resultados esperados e atinja o seu propósito maior, né? Acho que essa dica, ela vem muito nesse sentido e o processo isoladamente, por si só, não adianta ser analisado, então por isso que não é uma boa prática, quem executa o processo analisado e os gargalos, tem que ser alguém ali do fluxo de valor junto, mais cabeças pensantes, um comitê, um squad, né, como se diz muito hoje, as pessoas, o time tem que estar unido, trabalhando em prol de quais benefícios eu vou ter se eu tomar daqui para frente umas ações que gerem eficiência no meu processo, basicamente é dessa forma que eu penso, que eu acredito, que eu venho trabalhando aí dentro dos clientes, nesse sentido. Observe-se, né, também na administração pública, que muitas vezes tem pessoas que não é adequado para aquela tarefa, para aquele processo que está desempenhando, por exemplo, é importante o RH, é, conseguir canalizar essas expertise conforme a necessidade de cada área da tela, né, e com isso você ganha na qualidade, na produtividade, e às vezes, se você deixa uma pessoa que não está engajada com aquela tarefa, porque tem gente que consegue aprender de uma forma mais rápida, dinâmica, são pessoas dinâmicas, é algo novo, aprende rapidinho ali, toca o barco, mas para poder atingir a eficiência, a eficácia, né, de forma econômica, aí utilizando os princípios da administração pública, é cada parte desse processo, ele tem que estar bem trabalhado, bem treinado, as habilidades dessas pessoas têm que ser identificáveis ali para aquele momento, para que possam se colher os produtos, para que se possa colher os resultados, né, eu vejo por esse lado também, e como você falou, não adianta você ter um processo 100% elaborado, trabalhado, se você não tem pessoas engajadas para fazer com que ele execute, ou se só o processo, como já está aí na dica, ele não vai lugar nenhum, não é verdade? É isso aí. Então as pessoas têm o seu potencial. É isso aí, Raildo. E a terceira fala das das medidas, né, uma forma de medição, de acompanhar essa qualidade, né, então identifique medidas positivas e negativas, né, medidas que você precisa aumentar, manter ou criar, e medidas que você queira evitar, reduzir ou eliminar. Isso também é legal, porque a dica é, não olhe só para cima, né, olhe também para aquilo que você não quer que aconteça, isso é legal. E crie e analise indicadores de feedback, a gente falou disso, o próprio, acho que foi o Viano e o Raildo colocaram isso também, olhando as metas e resultados. Existe um processo de mudança muito grande quando a gente fala de implementar processo, implementar qualidade, implementar toda essa gestão. Identificar medidas positivas e negativas, quando você tem na primeira dica um objetivo claro e definido, você vem para a segunda dica. Identifique e capacita as pessoas. Esse processo de transição, né, ele acontece de forma mais branda. Você passa por essa mudança, você passa por esses conflitos com uma tranquilidade, porque você sabe o que está acontecendo, para onde você está indo e por que aquilo está sendo feito. Isso só acontece se você envolver toda a cadeia, todos estiverem direcionados para isso. E o processo de mudança, meus amigos marujos, né, dói. Dói, dói demais. E é importante para quem está conduzindo esse processo, para quem está passando por ele, porque a alta direção precisa se engajar, a tática, a equipe tática precisa se engajar, a equipe operacional precisa se engajar, mas todo mundo imbuído do mesmo processo, né, do mesmo propósito. Quando você identifica as medidas positivas e coloca na balança, ó pessoal, isso aqui está bom, isso aqui a gente tem que melhorar, vamos pegar isso para conduzir. E aí você entra, né, nas Ns ferramentas que a gente tem para fazer isso, seja uma metodologia ágil, né, que é vinho velho em garrafa nova, ou bom e velho PDCA, que funciona como ninguém, quando você faz isso de forma decente. Você cria os indicadores e o próprio indicador do processo te dá feedback para quem está passando por aquele momento. E aí você faz essa mudança, aí a qualidade acontece, aí a pessoa que está lá embaixo cai uma ficha, caramba, é por isso, então a minha responsabilidade no processo é esse. Isso tem um tempo, isso não é do dia para a noite, e as pessoas têm tempos diferentes de resposta, né? Então é, cara, eu vou falar um palavrão aqui, tá? Mas é, puta, do caralho. É, isso funciona demais. Funciona, funciona sim. Vamos lá para a quarta dica, é, crie mecanismos de identificação rápida e não da não qualidade. Isso evitará custos mais elevados, aspirar pela otimização, redução de custos, reinventar, teria toda a parte de mudanças e trazer a inovação dentro dos novos processos, né? É, isso aí falando do mundo corporativo, seja ele privado ou público, é isso? Exatamente, a gente já falou desse assunto, né? Quanto mais tempo, maior o custo da ação, do não cumprimento da qualidade de um processo, e basicamente é isso. Se você, é aquilo que a gente fala também, né, Viana? Se você errar, errei rápido e corrigir rápido, né? Na verdade, se você tem uma percepção... Exato, eu ia até jogar uma bombinha aqui, posso? Claro. A gente fala bastante do PDCA, né? E aí vem a roupagem nova, que a gente tem falado muito também, que é o APDCL. Mudou uma letrinha no final e construímos uma letra no início, né? O que que é o A no começo? É o análise, que as pessoas acham que planejamento é a mesma coisa que análise, na verdade não é, né? Dentro do próprio PDCA, o planejamento tem um item, um tópico exclusivo de análise, né? Mas ele tem que, ele tem que ser aprofundado. Planejamento não é análise, análise ela vem antes. E o L é o que? É o learn, que é o aprenda, corrija, aprenda, aprenda e aprenda rápido, com custo e com risco baixo, né? E aí vem nessa linha ágil pra gente poder... Na verdade, o erro e o problema, né? E o crescimento, ele não tá ali na sua capacidade de tomar ação, ensina na sua capacidade de aprender rápido. Se eu aprendo rápido, eu consigo agir rápido, né? Então é assim que a gente tem que começar a pensar também. E o aprendizado, ele é... Foge, foge aquele método de colocar todo mundo na sala de aula, aprender, agora segue esse comportamento, etc. O consumo e o aprendizado, ele é muito rápido hoje. A gente já falou isso em webinars anteriores, né? A gente fala da época do escambo do conhecimento, né? Troca do conhecimento. Hoje em dia, com o advento da disponibilidade desses conhecimentos, desse conteúdo, tem gente que aprende em casa, vai trabalhar numa empresa com conhecimento na cabeça, pega a prática e vai embora, né? Assim, tá intrínseco aprender hoje, né? Pra você poder se posicionar no mercado e levar essas mudanças. O que muitas vezes acontece é que a organização, a estrutura não dá abertura pra esses colaboradores trazerem essas, esses modelos, essas práticas. E aí a empresa tá naquele feudo, tá naquele modelo de estrutura arcaica e quer, né? É que o colaborador não colabore, não traga essas, essas mudanças, essas inovações pra dentro. É... É que a gente vê a diferença entre líder e gestor, né? Exatamente isso. Você tem que descer princípios, você tem que ter estrutura top-down daquilo que você quer como garantia da qualidade, como você quer como resultado. E... e hoje o mundo é ágil, tem gente que descobre coisas fantásticas, é... e compartilha e não cobra por isso, porque são as comunidades, é... e é incrível, você pode pegar qualquer tema, você vai dentro do próprio YouTube, você vai descobrir coisas fantásticas, é... gratuitas. O que você tem que tomar cuidado hoje é exatamente ver a base, o fundamento, que também não é difícil. hoje, quando você vai na... no ensino, nós... nós tivemos um... um webinar com o Leandro, que faz parte da... da... do segmento de educação, é... quem que é o professor hoje? Professor é que ensina ou que... e que media? É o mediador. Porque se ele colocar um determinado tema dentro de uma aula virtual, o aluno se prepara, vai trazer um monte de questionamentos pra ele, vai colocar pra ele um monte de assuntos que vieram de fora pra dentro, e o professor, ele é um mediador, ele conduz. Muitas vezes o aluno vai trazer um conhecimento ali pra sala de aula e vai saber lá, o professor às vezes não conseguiu acompanhar. Olha o desafio desse segmento hoje. É... é brutal isso, né? Bom, mantenha o time engajado com o processo. Ixi, acho que esse aí foi o Rodolfo que colocou ali, hein, turma. Construa um ambiente colaborativo e desenvolva um processo que gere um engajamento e estimule a participação do time, focando sempre na eficiência e na qualidade total como resultado final. mostre que a eficiência traz benefícios no dia a dia e elimine o medo dentro da sua organização. Medo de errar, medo de mudar, medo de se expor. É... eu acho que esse é o quinto... quinta dica aí. Deixo pra vocês. É... só pra concluir, né, quando você cria de forma colaborativa, né, você co-constrói, e a gente fala muito isso, né, não existe a verdade absoluta. Quando você faz a quatro mãos, a seis mãos, a dez mãos, o resultado vem de frente, você engaja realmente o time com o processo, porque ele tá participando da estratégia como resultado, né? Então, gerar esse ambiente colaborativo já é uma grande disrupção pras empresas, pras corporações, seja pública ou privada, porque a gente vem numa estrutura rígida, né, a gente tá acostumado nesse mundo VUCA, né, Viana? É... fazer isso, fazer isso é o primeiro grande ponto pra você estartar a tua mudança. E para de falar de inovação, de disrupção, cara, olha pra inovação de eficiência primeiro, olha pra tua base, o que você pode fazer melhor, mais rápido, olha pra inovação incremental, olha pro teu produto, o que você pode aproveitar mais do teu produto. Depois você vai navegar em outras águas, em outros mercados, desenvolver outras coisas novas, né? É... é isso que eu acredito, cara, muito bom. O que a gente aplica muito, o que a gente aplica muito quanto consultoria é o engajamento mesmo, né, é trazer as pessoas pro planejamento de toda a estratégia. As pessoas têm que fazer parte do planejamento e elas têm que ser reconhecidas por isso também e elas têm que ser ouvidas, que foi o que a gente falou no tópico anterior, na dica anterior. Se a gente começa a ouvir as pessoas, você começa a mudar a forma com que ela se vê perante aquela situação. Então, ela não se vê mais como coadjuvante, ela começa a se ver como ator principal desse processo de transformação. E aí as coisas começam a acontecer, porque ela levanta, ela vai fazer, ela consegue enxergar os benefícios, ela consegue aprender com os erros e aplicar ações pra corrigir e começar a prevenir. Aí já vai pra aquela parte de risco que nós falamos anteriormente. Enfim, o grande segredo, essa dica 5, ela vem pra fechar com chave de ouro as demais aí, porque o grande segredo está na ação, nas atitudes, nas capacidades, habilidades, competências das pessoas. Atitude. E é nisso que a gente tem que acreditar. Atitude, Diana. A gente fala muito do accountability, né? Que é o agir com a responsabilidade, é tomar para si a responsabilidade daquilo. É. E aproveitando, né, essa forma como o próprio Rodrigo Rodolfo falou, a partir do momento que você utiliza um método como o brainstorm, ele faz com que as ideias apareçam ali e que possam ser sintetizadas e aí algo novo se constrói e chega a um resultado mais rápido. Você tanto pode fazer de forma positiva como de forma individual, né? E aí você consegue atingir ali a partir do momento que você expôs pra equipe o que almeja e assim consegue chegar a um resultado mais rápido. Ô, Raíldo, sabe como que o Saulo no interior chama o brainstorming? Ah, bom. De Toró de Parpite. Boa. Toró de Parpite. É a forma mais simples que você tem, né? Às vezes esses nomes assim criam... É Toró de Parpite. Dá Parpite, põe um post-it, faz e cria uma inteligência, uma organização que sai. Hoje em dia, o que a gente precisa, e eu reforcei essa questão, Viana, que você falou e que o Raíldo complementou, é a atitude. A gente tem que ter atitude, tem que ter consciência. Não adianta ter tudo isso aqui lindo e maravilhoso e não ter atitude. Raíldo, eu tô insistindo na live porque eu quero... Ah, já são... Aí são cinco horas, né? Daqui a pouco começa, cinco e meia, e a live aí no Acre, cinco e meia, começa. Não, não, tranquilo. Na verdade, tá muito real. Mas não vai ter duas horas de live. Vou contar que o começo da live. Você, a quem ia, através do primeiro desenho, foi que deixou que o Saíldo comecei lá em 17,30, no Acre, aqui. Mas você ratificou e aí a gente encaminhou para os colegas. E aproveitando aí, finalizando, né, Cláudio, é importante mesmo essa parte dos métodos e essa metodologia de análise, de curso. O próprio, acho que foi o Viana falou no início do PDCA e agora vem com o ar na frente. A gente percebe que, antes de você planejar, você tem que ter análise daquilo que você vai planejar. Senão, o planejamento pode não sair, não é verdade? Então, é muito importante essa análise do que eu vou querer, do que eu quero para que eu possa planejar, colocar no meio de posição, com as pessoas engajadas, treinadas, como o próprio Saulo falou. E aí, com o monitoramento desse processo, eu chegar aos resultados almejados aí, né? E com isso, a gente vai ter aí um processo sério. O que a gente mais precisa no mundo de hoje é um processo sério. Porque, com a tecnologia, não existe mais limite de espaço, né? Antes, o Cláudio tinha que pegar um avião para vir aqui no ar, fazer uma exposição, né? E participar do ar, não. E tem que ganhar uma cada um do mundo. E aí, Cláudio, quando você falou que tem que usar o computador do Brasil, só que agora a gente está em todos os lugares. A gente tem que usar também, colocar de parênteses, os nomes que é no mundo globalizado, né? Infelizmente, nós estamos no mundo globalizado, e os termos que se usam, querendo ou não, até o nosso próprio dicionário de português já tem muitos palavras em inglês, porque virou cotidiano nosso, né? E é importante, mas, é como você falou, usa-se as palavras, eu até pronunciei um pouco errado, e obrigado por contribuir, mas coloca-se entre parênteses também na nossa região, né? Porque não está errado falar na língua portuguesa também, mas é termo mais que usar. Você vai participar de um evento desses, por aí, os caras vão te usar nomes assim, e você diz, meu Deus, o que é isso? Aí quando ele fala lá, aí você diz, ah, quer dizer que... Mas é isso, homem. Muito bom. Senhores, palavras finais, o Raíldo fez o comentário dele, também se quiser fazer, Viana, Saulo, Rodolfo, os comentários finais, e aí a gente já faz o cumprimento final, e vamos encerrar a live, tem ainda 17 ao vivo conosco, batemos alguns recordes aqui ao vivo, tenho certeza que depois teremos mais 4, porque a gente vai assistir, mais 5, porque a gente vai assistir. Palavras finais, vamos lá. Para mim foi um prazer, agradeço a todos, mas eu queria ouvi-los. Começa tudo bem. A gente não quer que acabe, né, cara? Está tão bacana o bate-papo aí que a gente não quer, quer que se estenda aí pela noite afora. Mas, importante tudo isso, não é o recado, né? Dicas valiosas de 5 profissionais que sabem o que está falando, é que a gente não vê aquele empreendedorismo de palco, né? A gente vive isso no dia a dia, e a gente faz a coisa acontecer, e isso é mais importante. Quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, pega realmente, anota os tópicos, se ficar com dúvida, chama o Kleber pelo chat, pelo site, que a gente vai ter o maior prazer em poder esclarecer, porque é a execução, né? O grande erro se dá na execução. Então, pegue o que nós falamos aqui e execute, aprenda com o seu erro, arre rápido, corrija rápido, e vamos junto. Muito sucesso. Valeu, time. Demais. Então, eu vou agradecer aqui por participar desse webinar. Para mim, foi de grande valor. E, como o Rodolfo falou, aqui foi um debate, foi um despertar para todos que participaram, para aqueles que vão poder assistir offline, né? Essa é uma das vantagens da tecnologia. No momento, você não pode estar presente, mas logo em seguida, você pode aproveitar o mesmo conteúdo. Ou seja, existe um tempo aí que vai estar disponível o material. Então, no mundo de hoje, né? Só fica parado, só não aprende o que não quer. Às vezes, não despertar anões que foram utilizados, modelos aqui que foram explanados e explicados. Se fazer uma pesquisa, buscar uma empresa determinada, o próprio Google está aí para nos ajudar na hora de encontrar uma empresa séria, uma empresa que já tem um perfil para você economizar tempo, né? E, às vezes, até dinheiro, porque as pessoas, às vezes, não conseguem compreender a importância do preço e do valor, né? E, às vezes, o preço pode trazer prejuízo. Olha, o Raíldo, ó, Raíldo, você está no Acre, você não está aqui em Rio Preto, e o Rodolfo deu uma risadinha. A diferença de preço e valor... Cara, o que você está falando é fundamental. Desculpa te interromper, tá? Mas vai lá. Mas só utilizando o meio do webinar para a gente poder trazer e se despertar para as pessoas, isso já é de grande valor, né? Antes, você tinha que ir para a biblioteca, pegar um livro, fazer o teste, e ir atrás, hoje não. Hoje, a gente tem que se incluir nesse processo evolutivo, globalizar, buscar. Hoje, tem pessoas que é algo de data, aprendem sozinho, busca conhecimento, né? Inclusive, em São Paulo, tem um colega daqui do Acre, que não terminou nem a faculdade, mas ele era tão avançado que no primeiro dia de faculdade, ele desistiu. Foi ganhar dinheiro em São Paulo, ou seja, ele não precisou da faculdade, mas o conhecimento dele, o know-how dele na área de tecnologia é fantástico, né? Então, o que que proporcionou isso para ele? A tecnologia, né? Então, está tudo a nós. Apesar que 86% do que circula na internet é considerado lixo, os outros, o restante desse percentual, é algo bom, é algo positivo, é algo que agrega valor. Eu acho que hoje, cada um de nós, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, tem que agregar valor, agregar valor ao nosso serviço, agregar valor à governabilidade, à administração, né? Ao processo de transparência, de segurança e, acima de tudo, da qualidade. Porque, para mim, a qualidade, ela não só é um produto e um serviço, é na minha vida, no meu modo de estar, no meu sono, né? Então, tudo isso é qualidade. Então, às vezes, a gente pega uma informação dessa atribuída no chão de fábrica que você aplica na sua própria casa, né? Onde está bem, hoje, se a gente observar, tem bastante coisas aí que estão trabalhando a qualidade. Por exemplo, países como a Suécia, Suíça, eles trabalham a qualidade das pessoas, né? Eles não querem, eles perceberam agora recente, que as pessoas com uma qualidade de vida melhor, com um caminhar, com uma alimentação melhor, traz menos prejuízo para a administração pública. Então, você tem, no sentido de saúde, menos pessoas nos hospitais, problema na delegacia, porque as pessoas são mais conscientes, com um estudo mais elaborado, né? Então, soma tudo isso. No final, agregou valor à vida do ser humano, né? Ele não está aqui só ocupando um lugar no espaço, mas ele está aqui para servir também, né? Então, é isso. Eu agradeço, parabéns aí pela equipe, parabéns por essa iniciativa, que eu espero que possa continuar e trazer outros debates também, relacionados, agregados também à parte pública, porque é parceiro. A iniciativa pública precisa da iniciativa privada para poder executar suas demandas, né? E a expertise que tem toda a iniciativa privada pode contribuir muito para a iniciativa pública e, no final de tudo isso, quem ganha é a população, somos nós. E é assim que eu agradeço, agradeço a participação de todos que participaram desse webinar e que não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, né? Porque isso é importante para que o canal possa se manter. Porque, querendo ou não, cada profissional desse que está aqui hoje na live, ele tem o seu tempo contabilizado aqui de doação para nós, né? Para as pessoas que estão aí. analisem isso. É isso aí, Raíl. Então, eu agradeço a participação de todos. Obrigado, viu? E a todos vocês. Muito obrigado. Viana, Saulo? Eu queria agradecer. Foi um imenso prazer participar com vocês aqui, poder ouvir as experiências, poder absorver um pouquinho do know-how que vocês têm, que é vasto. Enfim, muito obrigado pela aula, né? A vocês. Adorei também fazer parte dessa conversa. Quando tiver, Cleber, pode chamar, que a gente vai conseguir aí, de repente, abrir o espaço na agenda. Reforço aí também a gratidão, né? Do Márcio, meu sócio aí, a nossa parceria, que a gente vem evoluindo, vem crescendo. Eu tenho certeza que nós vamos juntos aí desbravar mares nunca antes desbravados, né? Ah, sabe quem que vai ter que trazer aqui pra live que tá acompanhando a gente? Não sei se tá ainda. O Mário. Nós vamos ter que trazer o Mário pra cá. É, com certeza. Mas eu agradeço bastante, viu? A todos vocês e por esse convite, mais uma vez. Bom, eu também agradeço a todos pela paciência, pela troca de ideias, de informação, do conhecimento de todos aqui, né? E mais quem tá ouvindo, né? E vai poder entrar em mais detalhes. Também fico à disposição pra tirar alguma dúvida, se alguém tiver, né? E mais uma vez, faço o convite pra quem estiver interessado em conhecer o FastQual. E peraí pro Cleber, eu já passei pra ele os dados lá. E lá eu falo um pouquinho da metodologia do Rochincane. Se vocês conhecem, é algo que eu trabalhei há muito tempo atrás, estou voltando a tocar esse assunto. E ele elimina muitos problemas que nós tocamos aqui. Por exemplo, desdobramento da estratégia, engajamento, tá? É bem interessante, tá ok? Show! Um abraço pra todos aí, obrigado! Pessoal, eu que agradeço. Além de contar com o lado profissional de vocês, eu conto com imenso carinho e dedicação e gratidão aí pelo tempo de vocês. O que o Raul Hidu falou é importante. Tempo a gente não recupera. Então, pra que a gente hoje tivesse esse êxito, esse sucesso, com muito conteúdo, nós tivemos um tempo de dedicação individual nosso. Eu só agradeço vocês. Cada webinar é um aprendizado e processo e pra mim, porque individualmente a gente sabe que a gente tem a teoria, mas a gente aqui também traz a prática. E a prática não tem preço. Cada um de nós aqui tem um pouquinho de prática que agrega um valor enorme. Então, agradeço ao Raildo que dedicou esse tempo e algumas madrugadas aí pela diferença do fuso. Agradeço a Alvo, ao Viana aí pela participação, ao Márcio também, ao Mário. Saulo, parceiraço, que já fez alguns webinars comigo e, independente do cabelo branco que a gente tem, somos velhos amigos. e o Rodolfo com a Suat, extremo parceiro aí pra esses novos desafios no mercado. Pessoal, obrigado, me despeço aqui, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.